E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Maia, hoje a intro do vídeo tá diferente galera, porque eu estou no aeroporto, porque agora é outubro, eu não lembro mais que dia é, mas eu vou visitar minha namorada em São Paulo de novo galera, isso mesmo, e eu vou passar, fazer um vídeo passando 24 horas com ela galera, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e clique no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo, deve tá meio chato assim, eu de máscara, mas né, a comida não chegou e eu quero estar protegido até o final, então eu vou ficar com a máscara até a comida chegar. Galera, chegou as pizzas, eu pedi duas, quatro queijos, que eu como era duas fatias né, e uma bebida, que eu peguei água, mas eu peguei duas, quatro queijos, porque quatro queijos é meu sabor favorito, também gosto muito de portuguesa ali do meu pai, olha, mas eu achei que não ia tá boa a portuguesa, mas acabou que ela tá bem bonita ali também né, mas eu não vou reclamar não, vou comer as minhas, e é isso, estão servidos galera. Olha só isso galera, Olha só isso galera, Muito legal, Galera, já estamos aqui no avião, olha só, E daqui a pouco a gente vai bicular, minha mãe tá aqui do meu lado, essa aeronave é de duas poltronas em cada lado, então aqui só tá eu e minha, meu pai tá lá do outro lado, pai, então é isso, A situação é de circulação, A luna chegou, a gente dormiu e agora as 24 horas oficialmente começaram, e agora a gente está caminhando o beijo do Batman, porque a gente vai tirar fotos lá, então a luna está aqui, dá oi né, Poxa, ninguém tá com a máscara da Katsuki e nossos pais estão, mas olha, mas enfim, agora a gente vai se unir a eles e é isso, a gente só tá explorando agora. Poxa, ninguém tá explorando agora. Galera, a gente voltou lá do beco do Batman, agora a gente vai assistir anime que eu queria que ela assistisse Hunter x Hunter, e agora eu estou com 5 animes atrasadas. E eu finalmente consegui fazer ela assistir Hunter x Hunter, então ela vai assistir comigo agora, os primeiros episódios aqui. Poxa, cara, a Luna agora foi herto com a maquiagem que ela tava usando, mas agora a gente vai gravar um vídeo que vai sair pros dois canais, né, eu já e eu nunca. Vou fazer um pouquinho de spoiler aqui pra vocês. Então a gente vai gravar e a gente já volta. Poxa, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com o Pedro. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um vídeo de eu já e eu nunca. Então se eu assinou aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade, me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Pedro também. E já deixa seu like aí e já comenta aí embaixo também e compartilha vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de tudo também. Galera, estamos a jogar a mão, assim, eu tenho que falar, a Luna é postura boa demais e ela tá fazendo besteira. Assim, tem uns buracos aqui e ela tá passando por dentro, tá pedindo pra quebrar um osso. Enfim, tá saindo a ventilação, tá saindo a ventilação, vota nela. E a gente tava jogando a mão, né, galera, mas chegou a pizza, então vamos comer. Temos a de bacon que a gente comeu quando Felipe Calixto tava aqui. Galera, eu tô aqui no aeroporto, eu acabei de almoçar e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô indo pra São Paulo, morar por um tempinho lá por causa de alguns trabalhos que eu tenho pra fazer, então eu vou ficar uma temporada em São Paulo. Que, né, ele deu uma chegada aqui, mas foi antes da gente começar às 24 horas. Olha só, portuguesa, que pelo visto sou só eu que vou comer porque tem pimentão, minha mãe não gosta, meu pai prefere a outra, enfim, etc. E a de bacon comigo. É, né, tem bacon comigo, eu achei que era calabrita, mas é bacon comigo. Enfim, tá aí. Galera, tá ficando tarde, então a gente vai dormir porque amanhã a gente precisa acordar cedo. Então é isso, amanhã a gente termina às 24 horas, tchau. Oi, galera, desculpa, eu fiz a viagem, foi muito legal, só que é muito chato ficar filmando tudo, galera. Então o vídeo vai ser só isso mesmo. Desculpa aí, espero que tenham gostado desse videozinho que eu fiz. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e clique no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo. Eu tirei muitas fotos legais, passei um tempo muito bom com a Luna, o Rodney ajudou a tirar as fotos, então foi muito legal. Mas o vídeo fica por aqui, gente. Então, beijão, abraço e tchau!